Bem-vindos a mais um vídeo, tive uma semaninha e meia no relax, sem piscar, estava um bocado saturado, andando lá a pescar muitos dias e, opá, tem na pesca, tem na pesca, quando fazemos muito tempo, muitas vezes acabamos por nos fartar, acredito. Estamos de volta, está um gelo, está vento, está um vento gelado e está sol, céu limpo, condições de caca, odeio pescar assim, mas pode ser que com este sol, a água aqueça um grau, um grau e meio e tiramos-nos às ciganjas, assim na hora de pico de mais calor, ok? Bem, uma das coisas que eu recebi no correio e achei piada, foi este docinho aqui. Tu é um licor de medronho e mel, é feito no Algarve, pela talurdinha. Foi enviado por um subscritor, obrigado. São produtores, é uma família, epá, e foi afetado pelos incêndios na Serra de Monchique e, opá, faço questão de ajudar quem mais precisa, neste caso, esta empresa, nada como suportar produtores locais e pequenos negócios, ok? E, em relação a isto, opá, por cada peixe que eu tirar hoje, aliás, por cada cigan que eu tirar, vou ter que dar um golo deste docinho. Isto tem 18% de álcool, olha aqui. Por isso espero não tirar muitos peixes, senão posso ficar... Opá, não me perguntem porquê, mas ainda não vi um peixe a saltar. Isto parece um deserto. Esquece. Horríveis condições para pescar. Uma carpa, seja o que for, não vi nada, nada, morto. Ups. Está tudo morto. Tudo morto. Vamos lá ver se abrimos uma já garrafinha com um peixinho. Ok, só gosto. Adoro este barulho dos corvos. Silêncio absoluto e os corvos aí a guinchar. E os porvos. Top, se engosto. Aí está. Não, 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 não. Perdi o peixe. Olha, na brincadeira. E a que top. Estava na água, a morrer afogada. Vamos-lhe secar as asas. Fica-se aí a secar. Oi. Uau, top. E vai ele. Que atividade. Gosto. Ok, chegou. Chegou. Chegou ao destino. Quase a certeza que vai tirar um peixe. Chegando. Está numa zona feixe. Apoderece é uma criança. Oitão. Oi. Oitão. O que é que se passou aqui? O que é que se passou aqui? What? Sorry. What? O que é que se passou aqui? O que é que se passou aqui? O peixe continua lá. O que é isto? O que é que se passou aqui? Ok. Dia de pesca no mínimo bizarro. Acontece cada merda. Acontece cada merda. Não, calma, calma que as surpresas ainda não acabaram. Olha só como vem ferrado o peixe. Acho que eu não me sujar não. Este peixe está todo massacrado. Olhem onde este menorca está ferrado. Este peixe está todo lixado. Olhem onde ele está ferrado. Olhem-me só para esta cauda. Este luciperca tem sido completamente exterminado. E muito provavelmente vais morrer. Isto é um peixe, não interessa. Sabem o que é que isto quer dizer, não sabem? Como é que sobe uma garrafa com um zool. Esta lurdinha. Medronho e mel. Estas velhas na pesca abrido tinto. Olha, embalagem fixe. Rodazinha de cortiça. E que cheirinho. Ui, vamos lá então. Ui, que pomada. Está estreada. Super tosinho. Mas nota-se o álcool. Isto tem 20% de álcool. Não. Afinal mudo ideias. Ah não. Continuo. Ok. Não mudo nada de ideias. Não mudo nada de ideias. Continuo com a mesma opinião. É um bebê. Olha que ferragem top. Olha que ferragem top. Estavas tão fundo mano. Estavas tão fundo. Olha que melhor aqui está. A tua saúde. Espero não começar a tirar muitos peixes. Não vou me arrepender, ok? Isto é para ti. Tchim tchim. Tão bom. Top. O Mini Hachigan e o Mini Lúcio Perca. A minha vida é ridícula. E dois golos no licor de medronho. A libertação foi top. Quer dizer, mas por um lado é mau sinal. O facto do peixe andar assim, tipo moribundo, foi da descompressão. Veio de muito fundo e atrofia-lhe o cérebro. Se não matar, já é uma sorte. Foi o pior dia de pesca que eu tive este inverno. Não sei da vida. Mas não interessa. Vou editar este vídeo só porque vocês estão sempre a dizer. Faz mais vídeos. Não faça vlogs. Não deixe de fazer vídeos de pesca. Vocês são uns chorões. Só vos quero falar sobre uma coisa. É muito importante para mim. Estou-me a dedicar a 100% e vai ser aquilo que eu quero fazer da vida. Estou a começar agora um projeto que se chama Take H Video Solutions. O que é a Take H? Soluções audiovisuais. O que é isso? Vídeos publicitários para empresas, eventos, casamentos, imagens aéreas, vídeo currículo. Tudo. Tudo o que envolve vídeo. O que é que eu vou deixar? Vou deixar a minha página de Facebook em baixo nos comentários. Considerando uma empresa queiram divulgar a minha empresa. Agradeço do fundo da conexão. Se tiverem uma empresa e querem fazer um vídeo publicitário, liguem-me. Mandem mensagem e mandem-me mail. Eu acho que quando as coisas são feitas com muito amor e com dedicação, isto não é lá mas isso é mesmo verdade. Quando nós fazemos as coisas e realmente é aquilo que nós gostamos, eu acho que as coisas só têm a correr bem. Conto com a vossa ajuda, ok? Fiquem bem. Bom ano. Provavelmente só nos vemos para o ano e está aí a chegar uma coisa top. Fazer 4 ou 5 episódios e a próxima vez que eu pescar em princípio já nem vai ser em Portugal, ok? E mais não digo. Fiquem bem. Até à próxima. Tchau. Tchau.